Abertura E você tá gorda, tá enorme, vasta Dani, não... O que que você falou? Não, tá linda, tá magra, tá maravilhosa Ah, bem Mas e se você tivesse gorda, magra, não importa O que importa é que você é uma pessoa maravilhosa Ah, que fofa É por isso que eu desejo que você seja maravilhosa um dia Pensando bem, você realmente engordou bastante Repete Repete Animal Silvestre